Olá, muito boa tarde para você, chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 19 de maio de 2023, eu sou o Dilão Araújo, este é seu aniversário da tarde aqui na TV Evangelizar, a você de casa, sempre ligadinho com a gente em todo o país, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos então a partir de agora com nossos destaques do jornal de hoje. Mudanças nas regras de como será emitida a nova carteira de identidade do país. Hoje o governo indicou duas alterações, a nova carteira não fará a distinção do nome social e do nome do registro civil e o novo documento também deixará de indicar o sexo do cidadão. Os tristes números da violência contra a criança e o adolescente no Brasil. Em seis anos, de 2015 a 2021, foram mais de 200 mil casos. As principais vítimas são as meninas e os principais agressores são homens, pais, padrastos, entre outros, que agem desta forma no ambiente familiar. Últimos dias para fazer a entrega da declaração do Imposto de Renda. Daqui a pouquinho, ao vivo, a gente traz orientações importantíssimas ao contribuinte. Você já fez a sua? Se não fez, é bom se apressar para não se incomodar no corre-corre de última hora. A gente preparou também uma reportagem que fala sobre os dias gelados desta semana no sul do Brasil. E fique com os casacos apostos. Vem mais frio no fim de semana para quem mora na região sul do Brasil. A tecnologia revela detalhes do navio mais famoso do mundo mais de um século após o naufrágio. É isso mesmo, pela primeira vez. O Titanic foi digitalizado e em tamanho real. Tantos detalhes a ser explorados podem ajudar os pesquisadores com mais informações sobre este momento triste da história da navegação. Uma imagem impressionante, os ventos fortes na Turquia fizeram até um sofá voar de um edifício de 35 andares na capital do país, Ankara. Você vai ver também o minucioso trabalho de restauro de duas das edificações mais antigas de Curitiba, erguidas no século XVIII na região central da capital paranaense, a Igreja da Ordem e o Museu de Arte Sacra de Curitiba. Sob velhas pinturas, estão hoje algumas curiosas descobertas. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Foi anunciado nesta sexta-feira pelo Ministério de Gestão e Inovação, como será a nova carteira de identidade do país. A nova carteira de identidade começou a ser implementada em 2022 e logo, logo passará a ser emitida com duas mudanças, para assim passar a circular e a valer no Brasil. A primeira mudança, no campo onde é definido o nome, não haverá distinção entre nome social e nome do registro civil. A segunda e mais polêmica mudança será a extinção do campo onde estaria indicado o sexo do cidadão. É isso mesmo, o novo modelo da carteira não vai mais exigir a indicação do sexo. A nova regra para garantir desta maneira a emissão dos novos documentos e que atende a pedidos da pasta de direitos humanos, deverá ser publicada e passará a valer a partir do fim do mês de junho. A adaptação deverá garantir aos estados um prazo até novembro, para que passem, então, a emitir a nova carteira, com as devidas mudanças. O novo documento hoje é emitido em 12 estados brasileiros e, de forma gradual, está substituindo o RG da carteira de identidade. De acordo com o próprio governo, com o tempo, os RGs deixarão de existir em novos cadastros. Até o mês de abril, mais de 460 mil novas carteiras de identidade já tinham sido emitidas na forma física. Outras 330 mil já tinham sido baixadas na forma digital. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde destaca que, de 2015 a 2021, o Brasil teve registrados 202.900 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. É um tapete levantado que nos revela uma triste e dura realidade do nosso país, que precisa urgentemente mudar. O boletim do Ministério da Saúde mostra que foram 202.948 casos no período de seis anos, 80 casos por dia, aproximadamente. 41,2% do total, ou 83.571 casos, foram registrados em crianças de até 9 anos de idade. 58,8% do total, ou 119.377 casos, foram contra adolescentes de 10 a 19 anos. E ainda mais tristemente, contra bebês, foram registrados 3.386 casos de 2015 a 2021. As principais vítimas neste desenho estatístico foram as meninas. Entre as vítimas que têm até 9 anos de idade, 76,9% eram meninas. 23%, ou 19.341 casos, foram registrados em meninos. Os principais agressores, considerando o total de mais de 200 mil casos de violência, foram homens, e que faziam parte da família da vítima. Esta semana, ao olhar para números tão alarmantes, o governo federal anunciou uma série de medidas. Entre elas, a recriação da Comissão de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. O próprio Boletim Epidemiológico anunciou a retomada de uma parceria com o Ministério da Justiça e a Polícia Rodoviária Federal para a identificação de pontos vulneráveis a este tipo de exploração nas rodovias do país. E também foi anunciada a reformulação de um atendimento especializado, a partir do Disque 100. É uma realidade que rapidamente precisa mudar. Bom, vamos mudar de assunto. Olha só, a gente está acabando, vai até o próximo dia 31 de maio, prazo para a entrega das declarações do Imposto de Renda. Você aí de casa, já fez a sua declaração? Se não fez, não perca tempo. É hora de se apressar para evitar os aborrecimentos, aqueles de última hora. E para falar sobre este assunto, quem está com a gente aqui no telão ao vivo de Maringá, é a nossa repórter Luciana Macedo. Boa tarde para você, Luciana. Espero que esteja tudo bem aí com a equipe por aí. Pergunta é a seguinte, como é que está o ritmo de entrega das declarações no Brasil e também no estado do Paraná? Olá, Odilon. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que acompanha o Pauta Aberta neste momento. Bom, o prazo para essa entrega começou lá no dia 15 de março e, como você falou, vai até o dia 31 de maio. E são esperados em todo o Brasil, a Receita espera receber 38 milhões e meio de declarações. Até a uma e meia da tarde desta sexta-feira, a Receita havia recebido 26 milhões, 413 mil, 893 declarações. Aqui para o estado do Paraná, são esperadas cerca de 2 milhões e 500 a 2 milhões e 580 mil declarações. E, desse total, já foram entregues à Receita Federal 1 milhão, 677 mil e pouco mais de 800 declarações. Para Maringá, que é a maior cidade da região noroeste do Paraná, das 128 mil declarações que são esperadas, pouco mais de 76 mil e 300 já foram entregues. E esse ritmo, ele é considerado normal, né, pela Receita Federal. Por quê? Porque eles têm como base os anos anteriores, em que as pessoas deixam para fazer a entrega da sua declaração sempre nos últimos dias e, às vezes, até no último dia. Esses números que eu passei agora são atualizados de hora em hora pela própria Receita Federal no portal na internet. Então, por lá, a gente vai tendo uma dimensão de como é que estão as entregas das declarações em todo o país. Mas é sempre um risco muito grande deixar para fazer essa declaração na última hora, nos últimos dias. Embora a Receita garanta que esteja preparada aí com o seu sistema para um volume maior de declarações, de acessos nos últimos dias, a recomendação a gente sabe qual é, né? Nós conversamos com o delegado da Receita Federal aqui em Maringá, o delegado Marcos Vanderlei de Souza, e aí ele destacou para a gente qual é a principal e a mais importante recomendação para o contribuinte e também explicou um pouquinho, né, explicou um pouquinho o que fazer depois de entregar a sua declaração caso você caia na temida malha fina. Vamos ouvir o que ele disse. Não deixe para o último dia, né, e aproveitar para usar o modelo pré-preenchido, que é aquele que ele já tem as informações que a Receita detém dele. Então, ele vai ajudá-lo a preencher, lógico, ele vai conferir essas informações para ver se estão corretas, né, e completar a declaração e fazer a transmissão dela. A malha, ela é em face das informações prestadas, né, se as informações que ele testar estiver de acordo com as informações que a Receita tem, lógico, ele não vai cair em malha. Se estiverem divergentes, ele vai ser, no caso, a partir do ano que vem, intimado a justificar essa diferença. Mas, a partir do dia 31 de maio, ou seja, no encerramento da declaração, ele poderá acessar o ECAC, né, o nosso Centro de Atendimento Virtual na Receita Federal, e verificar a situação da declaração dele. Se ela incidiu em malha, vai ter um motivo e ele vai ter a possível solução. Então, ele vai poder fazer a retificação antes de ser intimado, então ele não vai incorrer em nenhum risco de multa. Bom, e aí vamos falar um pouquinho sobre a parte mais esperada pelos contribuintes, que é a restituição. A restituição vai acontecer em cinco lotes e o primeiro lote já começa a ser pago no dia 31 mesmo, que é o último dia para a entrega. Então, aquelas pessoas que, lá no início do prazo, entregaram as suas declarações, serão, claro, aí as primeiras a receber, se não tiverem nenhum problema com a sua declaração. Então, dia 31 de maio é o primeiro dia para a restituição, e aí a gente tem 30 de junho, 31 de julho, 31 de agosto e 29 de setembro. Falando um pouquinho sobre as prioridades, pessoas com 60 anos ou mais têm uma prioridade especial para quem tem mais de 80 anos, pessoas com deficiência também têm prioridade, aqueles portadores de moléstia grave também, os contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério e, por fim, aquelas pessoas, aqueles contribuintes que optaram pela forma pré-preenchida e também optaram receber a sua restituição por meio do PIX. Lembrando, nós estamos há pouco mais de 10 dias, mais ou menos 12 dias, na verdade, nós estamos do prazo final, então, se você ainda não fez a entrega da sua declaração, corra e não deixe para a última hora. E aí, eu quero saber, Odilon, você já fez a entrega da sua declaração do imposto de renda? Luciana, ao vivo, com todos os detalhes de Maringá, olha só, respondendo a Luciana, né? Está no finzinho, viu? Está tudo montadinho lá, só falta realmente fazer aquele envio. Está esperando os últimos detalhes aí, mas eu estou nessa lista dos atrasadinhos, sim. Muito obrigado pelas suas informações, um ótimo fim de semana para todos por aí. Então, aí, está aí a Luciana Macedo trazendo todos os detalhes aí dessa reta final, né? Faltam poucos dias, se você, se o seu caso é como o meu, que ainda não fez a entrega final aí das declarações, é hora de correr para não ficar naquele corre-corre de última hora. Gente, mudando de assunto agora, a Assembleia Legislativa do Paraná dedicou uma sessão especial para fazer homenagens ao Santo Papa João Paulo II. Esse reconhecimento foi estendido a representantes da Igreja e a quem ajuda na evangelização. A Rede Evangelizar de Comunicação também recebeu homenagens. Não era uma sessão qualquer. Era o momento de homenagear uma das figuras de maior respeito e carisma da Igreja Católica. A tradicional sessão solena em homenagem a São João Paulo II. João Paulo II foi declarado santo em 2014, nove anos depois do falecimento. Mas muito antes disso, ele teve o reconhecimento dos paranaenses. Na visita que fez ao Brasil em 1980, o Santo Papa celebrou uma missa em Curitiba num ponto que hoje se tornou um dos cartões postais da cidade. O Bosque do Papa recebe turistas de todo o mundo. Ele é o único papa, até onde eu sei, pelo menos, que veio até Curitiba. É um homem extraordinário que ensina o exemplo de Jesus Cristo através da sua humildade, do perdão, do amor ao próximo. Pessoas e instituições com atuação em projetos sociais e educacionais receberam diploma de menção honrosa pelos trabalhos prestados à sociedade. Uma noite memorável em que nós recordamos a figura impar do Papa João Paulo II e também a oportunidade de homenagear todas aquelas pessoas e entidades que contribuem para o bem da nossa cidade, sobretudo das pessoas mais carentes, mais necessitadas de auxílio. É uma bênção que eu recebi na minha vida de Deus. Um caminho para a gente se dedicar à causa humanitária, às pessoas e principalmente que continuem sempre vivos o nome de Santo Papa João Paulo II. O reconhecimento se estendeu a outras autoridades da igreja e a quem ajuda a levar a palavra de evangelização. A Rádio Evangelizar está na lista. É a rádio que leva a palavra católica para mais de mil municípios. Nosso desafio é levar o rádio, a televisão para a nossa comunidade e com a obra Evangelizar caminhando junto ao povo de Deus e levando a importância da evangelização para os lares, para as famílias. A TV Evangelizar também teve o seu trabalho reconhecido por ser a emissora católica que mais cresce no Brasil. Já estamos em 19 capitais e quase 2.100 municípios com conteúdo feito direto de Curitiba para uma programação 24 horas ao vivo. A TV se soma a esses grupos de comunicação da nossa Igreja Católica do Brasil para dar vez e voz à evangelização. Um dia muito especial de encontro com vários colegas de caminhada. E nunca é demais lembrar se existe o reconhecimento ao trabalho da Rede Evangelizar de Comunicação é porque por trás de tudo isso existe a sua contribuição. Associado da TV Evangelizar, essa homenagem é para você também. Vamos para o intervalo, gente. Olha só, inverno antecipado nos estados do sul, hein? São estados que já sentiram a queda forte nas temperaturas. Em algumas regiões, as temperaturas foram negativas, teve até neve e lago congelado. Você vai ver também um sofá saiu voando durante uma tempestade que ocorreu na Turquia. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta aberta está de volta para este segundo bloco, são 4h35 da tarde agora. Estamos ao vivo para todo o país, a você sempre com a gente, ligadinho aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela companhia. Inverno antecipado, os estados do sul do país já sentiram a queda forte nas temperaturas. E em algumas regiões, as temperaturas ficaram negativas durante a semana. Já foi registrado até neve e lago congelado neste caminho assustador do frio. A menor temperatura do ano até o momento foi registrada no mês de maio. E aconteceu na parte elevada da Serra Catarinense, com a temperatura marcando menos 2,8 graus em Bom Jesus da Serra, em Santa Catarina. Com a chegada do frio mais cedo na região sul do Brasil, muitas pessoas aproveitaram para tirar aquelas cobertas que estavam guardadas, as roupas de frio que estavam no fundo do guarda-roupa para aproveitar essas temperaturas mais frias. E nós saímos às ruas para conferir o que o pessoal gosta de fazer para curtir esse friozinho. Dormir, né? Mas tem que levantar cedo para começar o dia bem, já fazendo aquele exercício de trabalho render, né? Adoro tomar um vinho. Tomar um vinho e comer uma pizza. Caminhar. Caminhada aquece, por isso que eu gosto de caminhar. A Lorena é de Recife e ao chegar em Curitiba já sentiu a diferença no clima. O frio, para a gente que é nordestino, assusta um pouco. A gente nunca vem preparado com roupa suficiente, mas está dando para curtir direitinho. O Bruno veio de Vitória no Espírito Santo e, segundo ele, não esperava tanto frio, mas veio preparado. Já trouxe uma jaqueta, já trouxe outras jaquetas de frio, está em casa, né? Está no hotel. Então é aqui, preparado para o frio que vier. E é isso aí. Para os apaixonados pelas temperaturas baixas, uma boa notícia. O frio vai continuar, hein? Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná, o CIMEPAR, os próximos dias começamos com o sol e temperaturas baixas ao amanhecer e uma formação de nevoeiros. Já no domingo, o frio continua, mas com possibilidade de chuva na região sul do país. O naufrágio mais famoso do mundo, do Titanic, pela primeira vez foi digitalizado em 3D e em tamanho real. Você está acompanhando aqui na tela algumas dessas imagens. Os detalhes dos destroços podem ajudar os cientistas com mais informações sobre o que ocorreu, né? Quando aconteceu essa tragédia no início do século passado. Imagens publicadas pela BBC esta semana mostraram a primeira varredura 3D em tamanho real do naufrágio do Titanic. O trabalho pode ajudar os cientistas a revelar mais detalhes sobre a trágica jornada do transatlântico pelo Atlântico há mais de um século. A digitalização em alta resolução reconstruiu os destroços do navio afundado no mar a quase 4 mil metros de profundidade. As imagens foram criadas a partir da cartografia de águas profundas. Em sua viagem inaugural da cidade inglesa de Southampton até Nova York, em abril de 1912, o luxuoso transatlântico naufragou após colidir com o iceberg. Dos 2.224 passageiros e tripulantes que viajavam a bordo do navio, o maior do mundo na época em que foi fretado, mais de 1.500 morreram. Seus destroços foram explorados várias vezes desde sua descoberta em 1985, localizada a cerca de 650 quilômetros da costa do Canadá. Entretanto, as câmeras nunca conseguiram capturar o barco inteiro. Impressionante, né? Impressionante a riqueza dos detalhes nessas imagens agora em 3D e em tamanho real. Vamos de futebol agora. Amanhã começa a sétima rodada do Brasileirão. Confira os jogos do fim de semana. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 4 da tarde, o Bahia recebe o Goiás. Mais tarde, às 6h30, tem Clássico Carioca, Botafogo e Fluminense, que se encontram no Engenhão. No mesmo horário, tem São Paulo e Vasco, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Bragantino e Atlético Paranaense, em Bragança Paulista. Coritiba e Galo, no Couto Pereira. E também América Mineiro e Fortaleza, no Independência, em Belo Horizonte. Também amanhã, sábado, a partir das 9 da noite, o Santos joga contra o Palmeiras, na Vila Belmiro. Domingo, às 4 da tarde, no Maracanã, tem Flamengo e Corinthians. Às 6h30, é o Clássico Grenal, que será realizado na Arena do Grêmio. O jogo que fecha a rodada será entre Cruzeiro e Cuiabá, marcado para o Estádio Independência, na segunda-feira, a partir das 8 horas da noite. Você já viu objetos diferentes saíram voando quando tem ventania? Olha só a imagem. E um sofá voador, já viu? Isso mesmo, um sofá saiu voando depois de uma tempestade na Turquia. Veja que imagem incrível. O sofá sai voando de uma varanda de um prédio de 35 andares e passa bem perto de outras construções. O caso ocorreu durante uma tempestade que atingiu a capital do país, Ankara. Depois de bater num outro prédio, o sofá caiu em um jardim. Ninguém ficou ferido. O prefeito de Ankara, Mansur Yavas, publicou um alerta nas redes sociais, no qual ele pede para que os moradores tenham muito cuidado durante os fortes ventos. Agora aqui no Brasil, vamos conhecer o trabalho realizado numa unidade de tratamento de resíduos sólidos, no arquipélago pernambucano de Fernando de Noronha. Por lá, todo o vidro reciclado é reaproveitado como material para construção civil. Após o consumo, o vidro deve ser destinado no local correto. Aí sim começa o processo de reaproveitamento. Chegando aqui na UTRS, que é a unidade de tratamento de resíduos, a gente faz a destinação correta desse tipo de resíduo. E qual seria hoje? A reciclagem. Hoje é um tipo de resíduo que a gente consegue reciclar 100%. E aí o melhor disso, a gente consegue utilizar esse insumo, esse produto final, para as necessidades da ilha. O vidro, que agora foi transformado em pó, pode ser utilizado substituindo a areia nas construções. É seguro e muito usado no arquipélago, já que além de preservar o meio ambiente, o custo é zero. Mas claro, tudo isso só pode acontecer se a comunidade fizer a coleta seletiva diariamente, separando o resíduo reciclável do orgânico. Assim, quando o resíduo chega na UTRS, fica mais fácil o trabalho e o destino correto dos materiais. Esse material vindo aqui separado, a gente tem um calendário de coleta seletiva. Então, fazendo essa separação desses resíduos, vai chegar aqui, vai ser mais tranquilo para fazer a separação. E chega aqui nesse produto final, ao qual a comunidade pode adquirir e se beneficiar. Ótimo exemplo aí, vindo de Fernando de Noronha. Em Maceió, a ordenação de três novos padres da Arquidiocese, agora em maio, foi realizada numa celebração emocionante, com a presença da comunidade e também de familiares. A Arquidiocese de Maceió se reuniu no último dia 15 de maio na Catedral Metropolitana, para a ordenação de mais três padres, Adriano Mendes, Felipe Melo e Jonathan Marques, se consagraram no altar de Nossa Senhora dos Prazeres. Temos essa alegria de acolher esses três novos sacerdotes e estarão eles exatamente exercendo o seu ministério em favor do povo de Deus, dessa população da Arquidiocese que vai além de um milhão de habitantes. Somam-se eles, portanto, a esse dedicado serviço do clero da Arquidiocese. Com as bênçãos de Deus, com seus auxílios e a proteção de Nossa Senhora dos Prazeres. Um dos momentos mais marcantes da celebração é quando o bispo amarra as mãos dos ordenados ungidas pelo óleo do Crisma, que são desatadas por seus familiares, onde recebe em seguida a primeira bênção do neo-sacerdote. Sabemos que precisa de muita oração, perseverança e, acima de tudo, amor à igreja. A ordenação sacerdotal ocorreu dentro do novenário vocacional que está sendo realizado na Arquidiocese de Maceió, que ainda contará com cinco ordenações diaconais. Viver o ministério de serviço, viver o ministério entregue mesmo à missão e de responder ao chamado de forma fiel. É muita emoção, muita felicidade e muita gratidão a Deus, porque mesmo na condição humana, falho, o Senhor me escolheu. Um momento de alegria, de felicidade, depois de uma longa caminhada de estudos, de conhecimento da palavra, de seguimento do Nosso Senhor Jesus Cristo, a gente hoje conclui essa caminhada com a ordenação presbiteral. É momentos especiais em Maceió, e muito obrigado ao nosso repórter, o Marcos Souza, na cidade de Maceió, que acompanhou essa emocionante cerimônia. Um abraço muito especial também a todos da cidade de Maceió, que está sempre ligadinho aqui com a gente na TV Evangelizar. A Igreja da Ordem de São Francisco e bem ao lado dela o Museu de Arte Sacra de Curitiba são edifícios históricos considerados os mais antigos da cidade, erguidos no século XVIII, há quase 300 anos. São hoje um patrimônio que guarda capítulos valiosos da história da capital paranaense, pois desde dezembro a igreja e o museu passam por uma criteriosa reforma. Nesta semana, em que se comemorou o Dia Internacional dos Museus, nossos repórteres estiveram por lá numa visita especial e nos trazem descobertas que encontraram nas velhas pinturas, descobertas feitas pelos próprios restauradores das antigas e valiosas estruturas. Nós vamos mostrar um para vocês que não está no roteiro turístico de Curitiba. Estou falando do Museu da Arte Sacra, que fica anexo à Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Chagas, aqui no Largo da Ordem, em Curitiba. Este museu e a igreja estão passando por reformas e restauros, porque a construção é de 1737, a construção mais antiga de Curitiba. A gente começou fazendo primeiro uma descoberta, porque o museu estava todo fechado, com o mobiliário ainda antigo. Então a gente entrou em dezembro, a gente não sabia nada do que tinha aqui dentro. Então tudo o que vocês estão vendo aqui é uma descoberta. Eu acredito que, anterior à década de 70, até a década de 60, ninguém tenha visto o que tem aqui na parede. Então começamos fazendo umas indagens em alguns lugares específicos que foram surgindo um desenho, outro, e aí o resultado é isso aqui que vocês podem ver. Tem pinturas que são anteriores a 1880, que é a chegada do imperador, mas a grande maioria dessa sala foi decorada justamente para a recebida da família real em 1880. A gente tirou todas as camadas que tinham anteriores às pinturas principais que foram escolhidas para que ficasse decorada aí da igreja. Após a gente fazer a limpeza, depois vamos fazer toda a parte de consolidação, porque tem processos e tem paredes que as pinturas estão descoladas da própria estrutura. Então a gente vai consolidar aquilo, uma vez consolidado, aí a gente vem fazendo toda a parte de restauro mesmo. A gente usa várias técnicas para fazer isso, ou com pontialismo, ou com rigatino, que são linhas bem pequenininhas para poder fazer a recomposição pictória dessas imagens. Então, uma construção de 1726, eu acho que essas duas estruturas estão bem expostas, a gente consegue ver todo um trabalho feito no século XVIII aqui, que posteriormente foi feita uma reforma, foi feita uma grande reforma para receber a família real e imperial. Então, por isso que ela teve esse maior cuidado, porque era uma igreja que estava à margem das igrejas da cidade. Por consequência dessa vinda dos imperadores, é que ela se tornou uma catedral, e aí vieram todos esses artistas para fazer esse trabalho espetacular que a gente descobriu agora em dezembro. Ali no altar tem um grande crucifixo que está embalado, que também vai ser restaurado, não é mesmo? Sim, esse ficou a nosso critério, porque ele é fixo, ele é muito delicado, então a escolha em não retirá-lo foi feita assim, vamos deixá-lo aqui, ele está em perfeito estado, então vai ser só uma limpeza, uma politura mais fina, e ele já está em bom estado, então a gente achou melhor ficar aqui, porque se você move essas esculturas muito grandes, tem o risco de acabar acontecendo algum dano, alguma coisa parecida. Quando o público puder entrar aqui e encontrar esse novo museu, eles vão ter a mesma sensação que eu tive ao retirar a primeira pintura, encontrar o primeiro risquinho de desenho, mas de um tamanho gigantesco, de uma delicadeza imensa, uma qualidade pictória super grande, que eu acredito que em poucos lugares da cidade de Curitiba é possível ser encontrado. São muitas histórias, muitas surpresas. Hoje o Pauta Aberta fica por aqui, um excelente fim de semana para você, dessa vez a gente se despede com as imagens, aí desse trabalho tão cuidadoso, tão criterioso que ocorre na Igreja da Ordem, e também no Museu de Arte Sacra de Curitiba, centro histórico da capital paranense. Tchau, tchau, até segunda-feira.